Ter sete anos de mercado representa para você, cliente, muito mais segurança. É por isso que a Comigo está sempre desenvolvendo novas soluções para vocês. Uma dessas demandas está relacionada ao arrombamento de veículos. Sempre que um meliante vai arrombar o veículo, ele precisa desconectar a bateria para que o alarme não dispare. Criamos uma solução em que, assim que aconteça a desconexão da bateria, o equipamento dispara uma notificação para o nosso sistema e imediatamente é enviado um SMS, um e-mail com a localização exata do seu veículo e uma chamada de voz, perguntando se está tudo bem, sim ou não. Uma vez que o cliente não reconheça a desconexão da bateria, nossa equipe lhe atenderá imediatamente e lhe auxiliará na resolução do problema. Comigo, sempre com você! Comigo, sempre com você!